automaticamente é servo do diabo, então a fé que Deus nos dá, não é para conquistar mundos e fundos, não é para fazer uma obra maravilhosa, gloriosa, a fé mais poderosa, o maior poder da fé, a maior virtude da fé, é fazer a gente filho de Deus, quer dizer, servo de Deus, filho, servo de Deus, quer dizer, como Jesus falou aqui, o reino de Deus é tomado por violência, só os violentos é que tomam posse dele, entram nele, que violência é essa? Não é agressão, não é sair no braço, a violência é contra a própria vontade, é violar o nosso querer quando ele contraria a vontade de Deus, quer dizer, fé para prosperar, para fazer milagre, isso aí é excitante, maravilhoso, mas fé para dizer para você mesmo, não, eu não vou fazer o que a minha carne está pedindo, essa fé é outro nível. Essa é a fé que vence o mundo, porque se você vence a si mesmo, você vence o mundo, se você não vence a si mesmo, você não vai vencer a você, você não vence você que é um... É um só. É um só. Como é que você vai vencer o mundo? Então, meus caros, Deus, Deus, na sua infinita misericórdia, chamou você, chamou a mim, chamou a cada um de nós. Mas eu quero que eu vou passar para vocês essa experiência, a experiência de quem tem vivido na fé e pela fé em 56 anos. Então, eu tenho alguma coisa para passar para vocês, eu tenho alguma coisa para falar para vocês. A coisa que mais gloriosa, a coisa que mais é rica na vida do ser humano, é essa fé que mantém, que prevalece, que persevera. Não adianta, vocês viram aquelas pessoas, aqueles que eram, que foram tirados do inferno e foram promovidas, foram promovidas até chegaram a bispos, a condição de bispo, e faziam milagres, faziam coisas extraordinárias, maravilhosas. E todos os pastores, aqueles pastores mais simplesinhos, tiravam o chapéu. É, ele arrebenta, o cara arrebenta, olha só. Fulano é de fé. Pô, isso é que é de fé. A reunião dele, eu não vou perder, não. Então, a reunião do cara era disputada, todo mundo queria assistir. Mas eu vejo esse cara como a lebre. A corrida entre a lebre e a tartaruga. A tartaruga naquele passo contínuo. E a lebre arrebentando. Onde está a lebre hoje? Está assando no forno. Essa é a realidade. O forno do inferno. Por quê? Porque perdeu, perdeu a essência da crença em Deus, que é a fé. A fé que vence o mundo. Deixou essa fé de lado para se apoiar no poder da vaidade. De poder servir a si próprio. E deixar de servir a Deus, Renato. É isso que nós queremos falar com vocês. Por exemplo, nessa pandemônia, graças a Deus por essa pandemônia. Graças a Deus por essa pandemônia. O bispo está falando graças a Deus. Está morrendo milhares de pessoas que estão morrendo. Graças a Deus por essa pandemônia. Porque essa pandemônia está fazendo as pessoas pensarem. Reavaliarem a sua própria fé, a sua própria vida. O seu próprio relacionamento com Deus. Porque nesse momento, nesses momentos difíceis. Quando você não tem nada para fazer. O que você vai fazer? O que você vai fazer da sua vida? Mas quem está na fé é sustentado pela própria fé. Sabe que a fé é dada para estes momentos. Quando a gente está vivendo bem. Quando o céu está azul. Tudo está funcionando. A gente só precisa de fé para agradecer a Deus. Reconhecer que ele não vem de Deus. Mas para a luta, no dia a dia, não tem luta. Como o senhor fala. Salomão não teve luta. Mas a fé nos é dada para os momentos de batalha, de guerra, de embate, de confronto. Momentos de dependência, de esperar. Eu não sei de onde vai vir o meu socorro. Mas os meus olhos estão no Senhor. Quer dizer, a fé nos é dada para estes momentos. E são estes momentos que a gente é provado. Que a gente é examinado. Para ver se a gente realmente está na fé. Quando a gente passa por situações difíceis. Então, como o senhor falou. É bom por isso. Porque isso está provando. Como o fogo prova a prata, prova o ouro. A fé de muitos está sendo provada. No caso, por exemplo. Nós temos aí o caso de Gideão. Qual era a situação de Israel naquela altura, Renato? Sete anos de miséria sob ataque dos midianitas e dos povos do Oriente. Eu não sei o que é pior. Se é coronavírus ou se é miséria. Ou se está sob o domínio dos midianitas, amalequitas e os povos do Oriente. Eu não sei qual é o pior. Mas a gente, com essa pandemia vigente hoje. Nós temos ideia do que era antigamente. A nossa mente remete ao passado. Quando Gideão, quando foi, quando ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar era um lugar de uva. Onde pisava as uvas. Ele estava confinado ao lagar. Lagar era um lugar menor do que onde era para se fazer malhar o trigo. Onde se malhava o trigo? O trigo era malhado no alto do monte. Porque o vento batia, levava a palha e deixava o trigo. Então, não tinha que haver um espaço grande. Mas Gideão estava malhando no lagar. Quer dizer, um lugar menor, pequeno, limitado. Quer dizer, aquela situação, sabendo da existência do Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, do Deus de seus pais. Ele falou, não é possível. Não é possível. Quer dizer, Gideão não era um religioso. Tanto é que o pai dele era idólatra. Ele tinha lá os seus ídolos. Ele não era um homem religioso. Mas, Deus o visitou porque viu nele uma revolta. Viu nele um jeito de exprimir a essência de Deus que é a fé. A indignação. A indignação. Ele não conseguia aceitar, conciliar o que seus olhos viam com o que ele tinha ouvido dos seus pais. Quer dizer, ele não foi, Renato, ele não se reuniu com os outros. Falou, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Ele não ficou na dependência dos outros. Ele estava revoltado. Ele carregava uma revolta dentro de si. Essa revolta, essa revolta é o espírito que Deus tem colocado dentro daqueles que têm a fé. E é como... Porque a fé, Renato, só para terminar, a fé é que dá coragem para tomar atitude. Quando você está na fé, você está na coragem para tomar atitude. Eu vou fazer isso aqui. Ah, mas isso aí, eu vou fazer isso aqui. Por quê? Porque você está na fé. Quando a pessoa está na fé, ela tem coragem para tomar atitude. Ela tem coragem para negar a sua vontade. Ela tem coragem para servir a Deus e não servir a si próprio. Ela tem coragem para tomar atitude que as pessoas que não têm a fé, não têm. E Deus não vem para quem não tem coragem, para tomar atitude. Ele veio a Gideão porque essa revolta santa, essa revolta, essa indignação, é para Deus como a flor é para a abelha. A abelha vem em cima da flor porque a flor tem uma coisa que ela quer, que é o néctar. Deus vem para o revoltado porque o revoltado tem algo que Deus quer, que é a revolta, que é a disposição. Eu não aceito, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Ele não é murmurador, é diferente do murmurador. O murmurador, ele fica reclamando. Reclamando, mas ele é um reclamão, um zangão lamentador. É, que fica só atirando. Fala, é porque isso, porque aquilo. Ele só lamenta, mas na hora de mudar a situação, ele não tem disposição. Então, não é murmurador. Deus rejeita o murmurador como rejeitou o povo murmurador lá no deserto. Mas o revoltado atrai a atenção de Deus. Deus, para mudar a história, Deus, a gente vê na Bíblia, só pode contar com revoltados. Ele não contou com nenhum murmurador ou passivo. E o revoltado não é como o crítico. O crítico tem coragem para criticar, só para falar. Não tem coragem para tomar atitude. Não faz nada. Ele só fica criticando, censurando. Mas a pessoa que está imbuída de uma fé divina, da fé sobrenatural, não é a fé natural, é a fé sobrenatural, ela tem coragem para enfrentar o mundo, para enfrentar o que vier pela frente. Por quê? Por causa do Espírito da fé, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que faz a gente. Muitas pessoas, quando você receber assim, um elogio, Ah, óbvio, Bispo Macedo, graças a Deus, puxa, Deus, se não fosse o Senhor, eu não estaria... Nada disso. Deus levanta quem Ele quiser. Onde Ele coloca o Espírito dEle, tem que acontecer um milagre. Onde há o Espírito de Deus, tem que haver a diferença. Onde houver a fé, há a revolta, há a coragem para se tomar atitude que normalmente a gente não tomaria. Que é a atitude da fé. Então, vocês que estão nos assistindo nesse momento, que estão enfrentando dificuldades, problemas, a igreja fazendo reunião lá com dez pessoas cada vez, dez reuniões. Antigamente, o pastor fazia três reuniões por semana, juntava duzentas pessoas, trezentas pessoas. Hoje, o pastor lá nos Estados Unidos faz quinze reuniões de dez minutinhos para atender cento e cinquenta pessoas. Quer dizer, por quê? Porque a necessidade pede. E porque a fé exige. A fé exige que se faça das tripas coração, para poder, então, alcançar as pessoas que estão sofrendo. Ora, Deus, o Renato, Ele, em todos esses anos que nós temos vivido na presença dEle, Ele tem mostrado o seguinte, que Ele não nos dá a fé para que nós venhamos apenas tirar benefícios para nós. Ele nos dá a fé para que nós a estendemos para as pessoas sofridas. Esse é o poder de Deus. Por isso que a fé é o poder de Deus. É o poder do Espírito Santo. Recebereis poder, quer dizer, a fé, o Espírito Santo, o Espírito da fé. Para quê? Para que nós possamos estender as mãos para os sofridos. Quantas pessoas fracas, frágeis, debilitadas, doentes, enfermos, nesse momento, pessoas queiram se matar, pessoas que não sabem o que fazer, pessoas desorientadas, pessoas que não têm a luz do Espírito Santo, que não têm conhecimento de Deus, que não têm conhecimento da Palavra de Deus, pessoas que têm conhecimento das religiões, mas não têm conhecimento do Deus vivo. Essas pessoas estão esperando alguém que venham a lhes trazer uma palavra de fé, que venham a lhes trazer o Espírito da fé, para que esse Espírito, uma vez tomando posse dessas pessoas, obviamente elas vão ter que se entregar, então elas venham resolver os seus próprios problemas por si mesmo. É, há dois grupos no mundo, os que são fortes, estão podendo ajudar, e os que estão precisando de ajuda. E Deus tem dado esse Espírito para que a gente possa estender a mão para essas pessoas, que agora, no meio do desespero, se multiplicaram, e estão precisando de uma palavra, de uma direção. Eu tenho certeza, porque essa pandemia, a gente não sabe o dia de amanhã, quando Jesus vai voltar, a gente percebe que a gente caminha passos largos para esse dia, que venha logo, que essa terra pegue fogo logo. Mas, nós não sabemos, se ele não voltar logo, essa pandemia vai acabar, dentro de algumas, sei lá, semanas, meses, mas a gente não pode dizer que vão vir dias fáceis por aí. Pelo contrário, como o senhor tem falado a cada ano, lembro que alguns anos atrás, o senhor começou a falar, olha, geralmente no final do ano, o senhor falava assim, não vou dar feliz ano novo para ninguém não, porque ano que vem vai ser mais difícil que esse. Sempre é pior do que o outro anterior. Hoje a gente está vendo isso, porque os últimos anos tem sido, de cada ano, mais difícil que o outro. Então, realmente, mas é profético, vai acontecer coisas ainda mais difíceis do que essa pandemia. E a coisa é certa, só os fortes vão prevalecer, só os fortes vão ficar firmes. Então, toda essa situação difícil está gerando um povo forte, está gerando os 300 de Gideão, está gerando aquele povo, que lá na frente só vai ter ele. Vai ser esse povo contra aqueles que vão ser do anticristo, que vão ser do diabo. E a única esperança da igreja nessa terra vai ser esse povo forte. Então, é agora que esse povo está sendo formado. Então, os pastores, obreiros, os que estão nos assistindo, que são da fé, que se preparem, porque vão vir coisas piores por aí. Mas é essa fé que Deus nos tem dado que vai nos sustentar e vai nos ajudar a ajudar a outras pessoas que estão fracas. Olha, eu lembro, eu falo isso a título de ajuda, para, enfim, ensinar a vocês como exemplo meu. Eu lembro que eu tinha os colegas, os irmãos da igreja que eu frequentava. A gente se encontrava quando ia na igreja e tal, mas eu nunca fui assim muito ligado de ir na casa de obreiros, de obreiros ou de pessoas. Eu sempre fui muito recluso. Por quê? Porque eu não queria, eu não queria colocar em risco a minha fé, a perda da minha fé, de ficar ouvindo lero-lero, blá-blá-blá, mimimi, fofoca, disse-me-disse que corre no meio evangélico. Eu não queria isso, porque eu queria estar com a minha fé pura. A fé pura. Porque se a fé não for pura, se ela estiver contaminada, é igual o vírus. É igual o vírus. A pessoa cedo ou tarde vai bater na UTI. Porque ela vai ficar doente. O segredo da fé é você mantê-la pura. não precisa ser grande fé. Você não precisa ser uma pessoa realizadora de grandes milagres. Até porque Abraão não realizou nenhum milagre. E Deus manda que a gente olhe para Abraão. João Batista não realizou nenhum milagre. Jesus disse, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele no reino dos céus, no reino de Deus. Então, a pessoa não precisa ter uma grande fé. O que ela precisa ter é a fé pura. Mantê-la pura. E para manter a fé pura, você tem que tomar cuidado com os pensamentos que o diabo sopra. Porque o diabo fala. Falou com Jesus, ele fala com a gente também. Ele fala com todos nós. Ele sopra os pensamentos dele. Ele não precisa tomar atitude, não. Ele apenas fala. Deus falou e criou todas as coisas. O diabo fala para destruir todas as coisas. Essa é a realidade. Se nós temos Deus que fala para criar todas as coisas, a voz de Deus vem criar todas as coisas, nós temos a voz do diabo para destruir todas as coisas. Então, o diabo é que faz nascer, gerar dentro do ser humano a iniquidade. O que é a iniquidade? Iniquidade é aquele pensamento que você nutre dentro de si, uma projeção do que você pode ter, do que você pode aproveitar, do que você pode usufruir neste mundo. isso que é iniquidade. Que é pior do que o pecado. O pecado é pecado. O pecado já é a iniquidade em ação. Mas a iniquidade ela é como o vírus. Esse coronavírus. O coronavírus. Você sabe que o coronavírus, lavando a mão com sabão, com sabonete, você limpa, manda embora. Você fica livre. Mas quando ele entra no corpo, se ele entra no nariz, se você está com a mão contaminada com o coronavírus e bota a mão no nariz, ou coça os olhos, ou bota a mão na boca, ah, meu caro, ele entra. Se ele entrou, aí já era. Ele vai logo para onde? Ele vai direto para o órgão que é o causador, que dá a vida para a gente, que é o pulmão. O pulmão é o que recebe o oxigênio, que faz a gente viver 24 horas por dia. Então, o coronavírus vai atacar o quê? Ele não vai atacar o coração, ele não vai atacar o fígado, ele vai atacar direto o pulmão. É onde está o fôlego da vida que Deus criou. O diabo tem o coronavírus exatamente para isso, para contaminar a consciência da boa-fé. Aqueles pensamentos iníquos. Ele diz assim, ah, poxa, se você tivesse tomando conta de um país, no caso do pastor, estou falando com o pastor, eu vou falar no caso de você. Se você tivesse tomando conta de um país, você estaria sendo servido por um monte de... Ninguém seria promovido sem você, quer dizer, autoridade, poder e tal. E o sujeito que é inápido, o sujeito que não tem atenção para com a sua salvação, ele se deixa levar por aquela ambição. porque quando você, Renato, quando eu, quando nós aspiramos ser alguém ou cabeça ou ter um acesso maior, uma posição melhor, já deixamos de ser servo. porque quem escolhe os servos é o senhor. Não é um servo que se escolhe, não é um servo que vai aspirar ser senhor. Jesus não veio a este mundo para promover os servos a senhores. Pelo contrário, você diz lá, você vê que Paulo fala, servo, servi aos vossos senhores como ao senhor. Quer dizer que o servo de Deus, ele sempre vai ser servo, ele tem que primar para continuar servindo a Deus. Quanto mais ele fizer, mais ele estará servindo a Deus. Se ele aspirar o episcopado, se ele aspirar ser cabeça, então ele está deixando a essência da fé cristã pura para entrar na linha de Satanás. Você verifica, que é exatamente isso que tem acontecido. Aqueles que fizeram, se mostraram fervorosos, que não tinham nada para perder, porque se desse alguma coisa errada, não eram eles que iriam pagar o pato, como aconteceu de chegar e fazer, eu como a Bíblia se não acontecer, aí não aconteceu nada, eu queria ver como é a Bíblia, como é a Bíblia coisa nenhuma. A pessoa teve que foi lá buscar de volta o que ela tinha dado, o que o bispo prometeu, falou, não, eu garanto, garante coisa nenhuma, garante as custas da igreja, garante nada, não tem coragem para garantir por ele mesmo. Então, o que aconteceu? O que acontece? aquele que deseja, que aspira, que lá na mente, lá na consciência, carrega essa iniquidade, eu considero isso como iniquidade, iniquidade, por quê? Porque a pessoa quer ser servida, ela não quer servir, ela quer deixar de ser serva, ela quer servir, ou que ela quer ser servida, então, ela deixa de ser serva, então, quando nós aspiramos um cargo melhor, está certo se a pessoa quer ganhar um dinheiro maior, o seu trabalho secular, está servindo a esse mundo, tudo bem, eu me desdobrava lá na loteria para ganhar mais, para conseguir um cargo melhor, eu trabalhei no IBGE, eu suei para poder conseguir o melhor, está certo, isso não tem errado, mas quando você é servo de Deus, você foi ungido, consagrado, você recebeu empoderamento para servir a Deus, e você almejar alguma coisa a mais, você está perdendo, você está deixando, você está abdicando, renunciando o cargo de servo, por exemplo, apenas a título de exemplo, hoje, quem são os mais desesperados, os empregados ou os empregadores, quem está sofrendo mais, os empresários ou os empregados, porque os empregados, o governo dá uma bolsa lá, dá um dinheirinho lá, e ele vai tenteando, vai comendo, come pão hoje, amanhã, como não come, ele vai tenteando aquele pouquinho, mas ele não tem maiores preocupações, mas o empresário que está com dívidas até aqui, com compromissos até aqui, muitos estão se matando, por quê? porque eles não têm como recuperar o que perderam, agora imagine trazendo isso para o lado espiritual, que é o nosso caso, quando nós somos servos, ocupando determinadas posições, a nossa responsabilidade é maior do que aqueles que são servos menores, eu vou dizer para você, Renato, e eu vou dizer para vocês aqui, Deus tem feito coisas grandes e maravilhosas através de nós, das nossas mãos, mas hoje eu não tenho mais aquele privilégio que o pastor tem de cuidar das ovelhas, porque o melhor que a gente tem é a gente quer dar para as pessoas, então quando a gente está tomando conta de uma igreja, ainda que seja pequena, você conhece as pessoas, você fica orando por elas, você orienta, você vai desenvolvendo, aí aquela pessoa traz outra pessoa, as pessoas vão sendo apençoadas, elas vão trazendo outras pessoas, e a gente vai ajudando, a igreja vai crescendo, mas quando você chega ao ponto de assumir posições, quando você é levado a posições mais altas, de responsabilidade, para servir maior, então você perde aquele privilégio que você tinha de conversar com as pessoas e aprender com elas, aprender com elas o que a gente hoje sabe, eu aprendi mais com o povo, eu aprendi na minha vida, ministério, eu aprendi mais com o povo, ouvindo os seus lamentos, as suas lamúrias, os seus problemas, eu aprendi mais com esse povo, do que propriamente estudando, por exemplo, a exemplo disso, o livro Orixás, Caboclos e Guias, eu nunca fui de Macumba, eu nunca fui na Macumba, eu fui, era do centro espírita, era coisa limpa, mais limpa, Macumba eu não sabia, esse negócio de macumbaria, que era sacrifícios, robó, fazer robó, fazer cabeça, eu não sabia, mas no livro você encontra tudo isso, por quê? Porque eu aprendi isso das pessoas que vieram de lá, então, a gente tem uma amplitude de conhecimento maior, quando a gente está lidando com o povo no dia a dia, e esses pastores que estão cuidando de igrejas pequenas, eles têm esse privilégio de gerarem os seus filhos ali, dia após dia, após dia, agora hoje não, o que que eu faço? Eu faço duas reuniões, três reuniões, e às vezes divido a minha reunião com outros, essa é a realidade, hoje eu já não tenho aquela, você vê como é que são as coisas? Tem uma fila ali, tem uma fila esperando, eu estou lá fazendo a reunião, eu sei que tem um esperando, olha, onde que eu vou entrar? Qual a hora que eu vou entrar? Essa é a realidade, meus caros, então, a posição maior, é a posição de maior responsabilidade, mas não quer dizer que ele seja melhor servo, não, ele é tão servo quanto aquele que está trabalhando lá embaixo, então, Deus é um único cabeça, é um único cabeça, isso que eu queria que você soubesse, se você quer fazer a obra de Deus, preste atenção, se você quer fazer a obra de Deus, esquece alcançar um grau melhor, ou ter uma vida melhor, esquece alcançar comodidades, conforto material, esquece querer ser alguma coisa, porque os servos de Deus é para servir a Deus 24 horas por dia, todo o tempo, todo o tempo, 24 horas por dia, foi isso que eu aprendi durante esses anos todos, eu nunca pedi a Deus para ter rádio, para ter televisão, para ter isso, para ter aquilo, para ter aquilo, para ter o outro, nada disso, eu sabia que eu precisava como instrumentos para evangelização, mas eu não pedi para Deus me trazer aonde eu estou, não pedi, eu não pedi, e Deus é minha testemunha, ah Senhor, eu quero, eu quero ganhar almas, é isso que eu falava para Deus, quem é servo, quer ganhar almas, se está ganhando almas lá no chiqueiro, graças a Deus, se está ganhando almas lá no salão nobre, graças a Deus, não importa onde ele estiver, está ganhando almas, é isso que eu quero, eu quero almas, eu só quero almas, e o diabo também só quer almas, essa é verdade. Quem deseja o episcopado, boa obra, almeja, quer dizer, é obra que a gente tem que almejar, é obra, é posição, é, se eu estou trabalhando para Deus, então ele vai me colocar onde ele achar que eu vou servir melhor, então o que eu tenho que desejar é obra, e o que não falta é obra, independente de título, posição, o que não falta é trabalho para ser feito, muito mais agora, que a gente precisa se diversificar, se inovar, para poder fazer chegar a palavra aos mais sofridos, já que não estamos podendo fazer reuniões como anteriormente, então obra não falta, gente sofrida não falta, morrendo o tempo todo, nós tivemos, temos aí suicídio todo o tempo, gente se matando, e a gente fica pensando, meu Deus, essa semana aí se matou um ator, o outro elogiou, diz, ah, eu queria ter a tua coragem, não sei o que, quer dizer, as pessoas estão perdidas, e a gente fica pensando, meu Deus, a gente está falando o tempo todo na televisão, no rádio, será que essas pessoas não estão ouvindo? Quer dizer, é uma luta em glória, a gente está lutando contra o diabo, para salvar alguns, então o trabalho é muito para poder ficar se preocupando com outras coisas. Pois é, então é bom você ter mencionado esse versículo, aquele que almeja ao episcopado, excelente obra, não é isso? Excelente obra, almeja. Excelente obra, almeja. Episcopado é isso, é responsabilidade maior, porque quando você toma conta de uma igreja, Renato, uma igreja, digamos, 200 pessoas, nós temos 200 pessoas, você toma conta daquela igreja, daquele povo, você atende as pessoas, você ora por elas, mas elas vão embora, acabou, você está livre, mas quando você toma conta de pastores, toda hora você vem, ó, o pastor aconteceu isso, pastor aconteceu aquilo, ó, a mulher do pastor teve um acidente, ou não sei o que, está doente, ou não sei o que, caiu, beijou lá uma mulher, ela não é, pô, o que que faz isso, o que que faz com o pastor, com o bispo, fica burro e significa irado, eu fico irado, pô, como é que pode, abusar da autoridade, eu fico, eu fico com uma raiva, com um ódio violento, por essa situação, porque as pessoas vêm na igreja buscar ajuda, salvação, e o pastor chega ao ponto de jogar, dar um pontapé, um empurrão, para elas entrarem no inferno, mais rápido, ah, o que que há? Essa é a nossa responsabilidade. A gente descobre que a gente não tinha problema antes. Nosso problema era o problema do povo, o pastor tem o problema do povo, que é um problema facilmente resolvido pela palavra. É, é mais simples, você fala, ele ouve, atende, obedece, não tem problema, mas quando você toma conta de pastor, é dor de cabeça, não tem dia, não tem hora, é de noite, de madrugada, quando acontece um problema, liga logo, bispo, aconteceu isso, não sei o que, essa é a realidade. Ora, eu pergunto, você quer ser bispo? Você quer tomar conta? Então, você tem que estar disposto a servir mais, porque a sua posição, como a minha, como a cada um de nós, não é para ser servido, a nossa posição é para servir. nós nascemos para servir, eu nasci para ganhar almas, essa é a minha ambição, é a ambição, eu não ganhei, nasci para ganhar dinheiro, eu não estou nem aí para dinheiro, dinheiro não me faz diferença nenhuma, o que faz diferença na minha vida é ganhar almas. Então, esse é o espírito que eu aprendi ao longo desses anos todos, essa é a essência da minha fé. quando nós fomos casar, quando estávamos buscando casar, era para isso, buscar uma pessoa que me ajudasse a realizar esse sonho que é ganhar almas. Então, essa pessoa tinha que ter o mesmo sonho que eu tinha, se ela não tivesse o mesmo sonho, não combinava comigo, como eu tive outras namoradas, etc, etc, e nenhuma delas manifestou esse sonho. Quando eu encontrei com a Esté, então nós combinamos os nossos sonhos. Então, você vê que desde lá de trás, lá atrás, 49 anos atrás, 49 anos, porque foi 49 anos que eu conheci a Esté. Então, 49 anos atrás, eu já tinha, eu já queria ganhar almas, eu queria servir a Deus, não interessava para mim se aqui no Brasil, se na África, onde quer que fosse, eu estava pronto para ganhar almas. Quer dizer, isso que agrada a Deus. Eu sou perfeito? Não, não sou perfeito, eu sou um miserável pecador, mas Deus encontrou em mim essa pessoa que tem sede de almas, que tem sede de ganhar almas. então, o Espírito meu combinou com Deus. Ele também estava buscando pessoas que tivessem esse mesmo desejo, mesmo sonho. Então, se você, você que foi chamado, escolhido, consagrado, ou que está em processo de prova, né, do ministério, se você realmente é chamado por Deus, saiba disso, meu caro. quando Deus nos chama, quando Ele nos chama, a gente não tem nenhuma outra aspiração se não servir, e não a aspiração de ser alguém, de ser bispo, de ser arcebispo, ou ser alguma coisa, nada disso. A gente, a nossa aspiração é ganhar almas. Foi para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado. É isso aí. Eu até me lembro de um, eu vi um filme, tem um filme aí, já há muitos anos, que o sujeito, o soldado carregava escrito aqui no capacete dele, nascido para matar. Nascido para matar. Você vê? aqui no meu capacete está escrito nascido para ganhar alma, para salvar. É isso aí. E, bispo, a igreja, ela só existe realmente porque, graças a Deus, a maioria, a maioria dos servos, dos pastores, tem esse mesmo espírito. Ganhar alma. tem gente nos ouvindo, nos assistindo agora numa internet fraca, travando, mas porque está lá pelas almas. Porque se não fosse pelas almas, já teria. É, eu sei disso. Não só homens, mas esposas, mulheres de fé, pessoas cheias do Espírito Santo que estão trabalhando. Eu dou graças a Deus por essas pessoas. E, olha, preste atenção, Renato. Preste atenção. Vou dizer para vocês, todo santo dia, pela manhã e à noite, eu oro pelos servos de Deus. Não só os servos da Universal do Reino de Deus. Eu oro pelos servos. Se a pessoa não é serva, está excluída. Eu vou orar para quem não é servo. Quem serve o diabo, eu vou orar para os servos. Estou falando em termos, assim, de pastores. Aqueles que servem a Deus. Eu oro para a igreja, eu oro para todos os servos. Oh, meu Deus. Eu sei que tem muitos servos aí, Renato, que estão perdidos, desorientados. Coitadinhos, estão sozinhos. Eles têm a sua igreja, mas nem sabem o que dá para o povo. Eles não sabem. Porque não tem uma orientação, não houve um discernimento e tal. Então, nós oramos para esses servos para que Deus venha a usá-los, que o Espírito Santo venha a usá-los, para que o diabo não venha enganá-los. Eu oro pelos servos. Então, aqueles que são servos têm a minha oração. Mesmo sendo membros, servos de Deus, é membro, é servo de Deus, nós oramos por você. Nós oramos insistentemente com nossa, com toda a nossa força, pelos servos. pelos servos e suas respectivas famílias. Eu faço essa oração e Deus ouve a minha oração, tenho certeza, porque essa é a vontade dele. Eu oro de acordo com a vontade dele. Eu oro para que as pessoas que chegam até nós, seja através da internet, rádio, enfim, qualquer que seja a comunicação, que cheguem, que cheguem na igreja, oh meu Deus, que essa pessoa, traga as pessoas que o senhor sabe, o senhor sabe de antemão que vão te aceitar, que vão te querer. Então, traga essas pessoas, traga aquelas pessoas, não importa se são cracudos, prostitutas, homossexuais, lésbicas, se são bons, se são maus, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, não interessa, são almas, então, essas almas que o senhor quer salvar, trazem-as para nós e nós vamos ajudá-las. Essa é a fé. Essa é a fé que eu tenho professado e que eu passo para vocês, para que vocês não apenas se esperem, mas para que vocês venham aprender para colocar as barbas de molho para não cair na tentação da iniquidade, porque o diabo está soprando ideias, o diabo está, agora, não tem esse negócio, nessa pandemia aí desgraçada, o diabo está tentando levar o máximo possível de pessoas, que é matar mesmo, seja no suicídio, seja na doença, mas, nessa hora, ninguém está pensando assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, do outro, porque tudo está fechado, tudo está parado, está todo mundo desesperado, até os estados, todo mundo está de joelho, de joelho não, está de quatro, está de quatro, diante dessa pandemia, então não adianta dinheiro, você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode ter as condições que você tiver, você vai para onde, você tem o dinheiro que você tiver, quiser, você vai para onde agora, o que você vai fazer da sua vida? O máximo que você pode ter é uma casa melhor e ficar dentro da sua casa, mais nada, mas vai ficar lá, você vai ter a piscina, você vai ter o seu campo de futebol particular, mas o primeiro dia é uma beleza, o segundo dia também, quarto dia, quinto dia, vigésimo dia, um mês, dois meses, você está de saco cheio de tudo aquilo, sim ou não? É ou não é? Então, todo o dinheiro, toda a extravagância, todo o luxo, tudo, para nada, porque falta o essencial, falta a fé, a fé que vence o mundo, a fé que vence você mesmo, que vence os seus desejos, suas vontades e faz de você um servo, que aliás, isso é para isso, Deus prepara os seus servos para servi-lo, ele dá a fé para servi-lo e não para que nós venhamos nos servir. Faz a vontade dele. Claro, ele vai dar poder para a pessoa usar para si? Não, de jeito nenhum. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Deixe-me fazer oração agora, Renato. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu não sei o que os teus servos têm passado. Eu não sei, meu Senhor. Mas eu sei que há aqueles que têm sido provados, que têm passado pelo fogo, que têm passado pelo deserto, que têm passado por momentos difíceis, com desespero, a preocupação, a ansiedade. Oh, meu Pai, eu sei que essas coisas não são da fé, não são de Deus. O Senhor não provoca ansiedade, o Senhor não dá ansiedade, o Senhor não faz a pessoa ficar preocupada e entregue as suas preocupações, não. Porque o Senhor disse para os seus servos, o meu fardo é leve, o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meu Pai, que eu peço que o Senhor venha levantar aqueles servos que estão se achando assim, caídos, prostrados, desanimados, porque quando tem gente na igreja, ainda há uma motivação, quando não tem ninguém, o Senhor fica como se presa dentro da própria casa. meu Pai, venha sustentá-los, venha fazê-los renovar a fé a partir de agora. Que essa pessoa, o Senhor quando permite uma situação como essa da coronavírus, o Senhor permite não é para o mal, o Senhor permite para o bem. Está escrito isso, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, daqueles que têm o Senhor em primeiro lugar, daqueles que lhe servem, não para todos, muitos morrem, perdem a vida, perdem tudo que têm, mas aqueles que te amam, meu Pai, aqueles que te amam, e quando aqueles que te amam querem te servir, estão parados, ó meu Deus, abra os seus olhos para que eles vejam as oportunidades que estão diante deles, porque há pessoas agora, as pessoas no mundo inteiro estão desesperadas, elas estão desesperadas, estão esperando uma palavra, estão esperando uma solução, estão esperando um pedaço de pão, ó meu Deus, dá aos teus servos o pão nosso de cada dia para que eles venham dividi-lo com as pessoas que não têm, eu te suplico Espírito Santo, em nome de Jesus, fortalece o servo e a sua família, agora, nesse momento, desça o teu Espírito, agora, faça, meu Pai, aquilo que eu não posso fazer, então venha ao encontro da necessidade dele, eu peço por todos os teus servos, em todo o mundo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Desligo. Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Amém.